e fala galera beleza bora para mais um treininho hoje estamos speed patricão tá ali hoje é dia pessoal de estrear os upgrades que eu fiz na bike o pneu o pneu e o cubo vou ver como que vai ser a diferença não vai dar para testar assim questão de performance porque eu subi aqui pessoal tem um degrauzinho de chá porque as pernas tá doce pedalei sexta e sábado aí acaba que ficou um pouco cansada as pernas mas mas dá para perceber na questão do esforço como que a bike tá se comportando outro dia eu faço um teste de de média ver se a média melhorou aumentou não beleza então então vai acompanhar nosso treino aí a do patrick tá original ainda estou de sofrer um pouquinho aqui tem mesmo e aí galera se liga a câmera estamos chegando que é verdade e aí na frente deve ter um nevoeiro forte é galera tem jeito é o espírito do pneu mesmo tá tô aqui já terminamos o reparo agora tá enchendo o pneuzinho aqui mas não tem jeito o bichinho é para curar pneu é a tal da espírita E aí o reto opinião remendado tem um retorno com a peça de agora muito corpo deu que era esfriado agora que estamos retornando para barba artiana bombo vai acompanhando aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 Ô, tá me dando uma fome, cara O pera é de hoje em fora, bô Oi? O pera é de hoje em fora Será? Ah, mas pelo horário, nove horas? Pode ser que seja É Ué, nosso pelotão aqui deu muita qualidade Não é destaca não Não é destaca não O que é só fui ver? Vou acertar Bates Par bow Cuconos Cuconos Vamos lá. Vamos lá. A gente tem chegado. Vamos lá. Vai. Viu? Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 É, turma, o caldo engrossou, viu? Caiu foi água. Caiu foi água. O pior é que a chuva tá boa, refresquente. Caiu foi água. 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 Caiu foi água.